Fala galera quem fale é o Peck seja bem vindo a mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala e o moço Mike junto com o J.F.I. J.F.I. não desculpa E ai galera beleza e o J.F.I.T.V. E bom galera no vídeo de hoje a gente vai ta jogando em um mapa de parkour chamado Summer Edition Pra comemorar as férias de verão que chegaram agora na verdade Summer Edition? Férias de inverno mas nos Estados Unidos é verão eu sou americano Brinks mas é um mapa de parkour mas aquele parkour utilizando aquele sistema de speed Sim Aquele sistema eu não entendi isso agora que aconteceu mas utiliza aquele sistema de speed Que você sai correndo que nem louco e vai fazendo parkour não é um parkour mais técnico Não é um parkour técnico aquele parkour que é difícil é um parkour que você sai correndo se divertindo Em um percurso bem bonito e colorido Sim Vários elementos de vários jogos é bem divertido esse mapa Sim é bem legal ele e no caso vai ta jogando Mike vs Peck vs JVNK E vamos ver quem vai ganhar esse parkour aqui no caso Não tem um tipo Mas ta bom a gente ta vendo o que importa é importante o que importa A gente vai ter galera a possibilidade de dar spawn de vacas no meio do jogo Pra atrapalhar as pessoas Atrapalha pra caramba entendeu Baiano aqui ainda ó ó Ó atrapalha pra andar é difícil de ver o percurso Então a gente pode fazer isso pra atrapalhar o inimigo Mas no final das contas a única coisa que a gente pode fazer mesmo é o spawn de vaca E se a gente cair a gente vai ta jogando game mode 1 Então se vamos supor eu vou dar um exemplo aqui Eu to aqui nesse pulo e tipo Ai eu caí Você tem que voltar voando pra esse ultimo pulo e fazer ele novamente entendeu Essa é a ideia Se eu caia nesse aqui ó Você volta pro ultimo Então bora então Já ta vendo Bom galera então a gente ta pronto Então quando o Ghast voar a gente ta pronto pra ir na batalha Mike vai Então vai 3, 2, 1 e vai Meu Deus não ta vendo nada Não não caí Meu Deus o Ghast ta matando as vacas todos vão embora Meu Deus Já to em primeiro Já parti em primeiro Você ta em primeiro não Eu to na sua frente Aqui pra mim eu to na minha frente Não aqui pra mim eu to na minha frente Ó Ó Nossa você indo muito bem JV ta em ultimo Não 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 Pera ai tem que passar pra explorar alguém O que aconteceu JV Uma vaquinha pulou na minha frente aqui e atrapalhou o troço Meu Deus ele ta em O JV é um cara muito Pera ai pera ai pera ai pera ai O JV é um pera ai pera ai JV você ta de brincadeira Ué Que? Vem pra ca JV pode vir pra ca Vamo vim pra ca Vamo começar de novo o percurso aqui Porque o JV esta a 600 motos JV Adeus Frank Meu Deus foi estratégia Não precisa correr quando é um bloco de distancia É Sim quando ta com speed sim Vai bora bora começar agora de novo a corrida Vamo lá Vamo lá Posso correr aqui na frente ou tem que voltar também Ah não tem nada não Vai 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 Pau ai Nossa Hummm Não não agora não To conseguindo Sou bom Frank Adeus Frank Vamo atras Ai caramba As vaca atrapalha Caraca as vaca atrapalha mesmo Mike ta dando spawn de Ghast Meu Deus caí Ghast também pode Ghast também pode Ghast também pode Vai 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 Eu vou pegar você Mike Posso ficar tranquilo Tô indo atras Tô indo atras Tô indo atras Tô indo atras Nossa caí Ai meu Deus não consigo passar esse pulo Meu Deus ta vim não 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 Que raiva que raiva que raiva que raiva é muito complicado isso Adeus Peck Caramba Tô me confundindo Nossa o Peck deixou passar Nossa o Peck e agora Nossa quanta vaca Meu Deus Adeus pessoal E agora eu to indo aqui Passando aqui Passando aqui Pulando aqui Eu to em ultimo mas eu vou passar vocês Nunca Ai caí Ah, eu parei pra você, pra você chegar mais perto, pra gente poder continuar Não, você não acredita nisso Galera, não deixa os parkour Eu tô lá frente, vocês estão quase passando aqui Ai, meu Deus do céu, caramba Eu quero ganhar o parkour, eu quero ganhar o parkour Nossa, o que aconteceu? Nossa, eu já tô lá lá frente, meu senhor Deus Não, não, cai Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Verde Nossa Caramba, caramba, vamos, vamos, vamos Mas eu tenho muita vaca aqui JV, passei, passei JV Boa, 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 falta o mic Eu, você não passa não, você não passa ou não? Caraca, eu passo Nossa, consegui JV tá pra trás, JV já tá pra trás Eu tô aqui, ó Deixa eu ver se tá perto de mim Nossa, eu caio muitas vezes, igual Se vocês não passarem, vocês é ruim Ai, meu Deus Chama a maçandra Chama a maçandra Ai, meu Deus, chama a maçandra Ai, meu Deus Não, cai Eu errei, sei que foi Pula aqui, pula aqui Meu Deus Eu cansei, eu cansei Eu vou ganhar isso aqui agora Cansou? Bora então, JV, eu desafio você Ai, eu caio, eu caio, eu caio Meu Deus, eu apentei e passei, acabei voando Nossa, usou um bolt, quase passei, usou um bolt Never usou, usou o mic Usou o mic Usou o mic, galera, usou o mic aí Isso aqui, ali em cima Nossa, consegui Meu Deus, tem muita vaga aqui, tem muita vaga nesse percurso Nossa, caraca, passei, passei o mic, virei Caramba de virada Agora eu vou virar a fera Agora eu vou virar a fera que eu sou a bela Eita, quer dizer, não Pera aí, pera aí Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, minha sarapata Pera aí, vou voltar Meu Deus Pula lá Pera aí, deixa eu abrir Pera aí, vou merguer esse negócio Pera aí, vou fazer um trato Aí, pronto, fez um trato feito Aí Pera aí, pera aí, você me enganou? Não me enganei, eu consegui pular ali Mas eu enganei, na verdade eu enganei Adeus Nossa JV, a gente tá aqui pra trás numa discussão Melhor você vir um pouco correr pra cá Pá, não Aí você tá de brincadeira Eu era pra ter pulado Você pra cá era pro outro lado Cheguei, cheguei, cheguei Aí, boa, boa, tudo bem, tudo bem Nossa Bora, vai, eu tô indo bem, eu tô indo muito bem Ai, meu Deus O JV, o JV tá ali embaixo O JV tá chegando também O JV, você tá chegando perto Eu vou passar todo mundo Eu vou passar, o que vem é esse que sou eu Já falei já Ai Meu Deus, não dispensa Por que eu tô clicando nisso aqui? Vambora Meu Deus do céu Ai, meu pai Ai, Mike Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, não tem como passar nisso aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, saca, tá Quase Oh, o JV apertando ali Ai Droga Saiu água Por que o JV, você apertou Por que o JV apertou? Eu tô caindo Nossa, eu varei isso aqui Vamos fazer um pouco de aspira Que você termina a chegada Tá tenso Tá complicado Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu e o Mike Eu já tô apertando o Mike Tá atrás de mim A vaca louca Vou ganhar, eu vou ganhar Eu acredito, eu acredito Eu acredito Ai, nossa Que loucura Ai É aqui É aqui Eu já não sei O que fazer Como é que tá cantando? Se não é esposo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não deu certo Não deu certo no meu plano Meu plano de seis anos Ai, meu Deus do céu Eu também tô muito pra trás Vocês estão me zoando não, né? Não, a gente tá falando Que você tá muito pra trás Pega o ove, pega o ove Pega o ove, cê bora agora Eu não voei não, eu não voei não Eu juro pra você Vou, galera Adeus Adeus Meu Deus Eu vou ganhar, eu vou ganhar Mas eu não vou Quero Não Nossa, que sogra Também pode vir Acabou Ganhei Caraca, galera Essa partida foi emocionante pra caramba Eu não ganhei Não Não, de tudo bem Tava ganhando o mapa inteiro Galera, o vídeo vai ficando por aqui Obrigado aí quem disse que o Mike ia ganhar Vocês acertaram Então parabéns pra quem disse que o Mike ia ganhar Foi bem disputado no começo Lembrando que tem gente que fica bravo Pelo menos não fuja do Herobar Ficaram bravo Porque a gente esperou Eu esperei o JV uma vez E o Mike uma vez ali Pra dar aqui Ficaram bravo não, ninguém aqui foi com raiva do Herobar É, então a gente A gente esperou o JV no começo Mas ele não conseguiu dar os pulos Ele tava muito longe Ia ficar muito sem graça A desvantagem de ficar gigante Então a gente esperou ele naquele começo Mas não tem nada a ver Tá ligado É uma brincadeira que a gente fez Então É, aqui ninguém vai ficar com raiva do ninguém não Né, Pek Olha aqui Não, ninguém vai ficar com raiva Ninguém vai ficar com raiva do ninguém Ninguém fica com raiva não, galera Exclui o Mike Eu escuto a ver Meu Deus Ninguém fica com raiva não Mas até o próximo vídeo, galera E esse mapa tá pro download aqui Não esqueçam do vídeo Caso você queira fazer Assim também como o canal do JV Caso você queira se inscrever no canal dele A gente recomenda bastante Que é um canal bem É muito importante É muito importante É muito importante mesmo Mas então é isso, galera Até o próximo vídeo E falou, Som Falou, galera Tchau Tchau Tchau